e Tiago ele vai dizer isso, amemos não só de palavras, então nós gostamos de casar com o marido que fala, 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 mas chega uma hora que faz o que? Faz, 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 faz o marido gosta de casar com uma mulher que fala, 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 mas chega uma hora que faz o que? faz, 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 amor é prática, amor é escolha, amor é prática e para nós que somos cristãos o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha e o amor é uma pessoa o amor se chama Jesus Cristo, então esse amor é vivo, esse amor é vivo e ele está em movimento e ele não conta o que já fez ontem, ele conta o que ainda tem para fazer amanhã e hoje continua se movendo continua trabalhando, continua agindo, não como ao pastor Manuel Catala, não como ao Manuel Catala mas como ao Senhor, porque quando eu faço para ele, eu espero que ele faça igual a mim na nossa cultura, nós nos casamos, é, oito, oito, oito cerimônias, amor, oito, oito cerimônias uma semana de casamento, ele deu o dote para a minha família, ele, nossa, fez todo e tudo e tal e não sei o que e aí eu tive, teve lá uma das cerimônias que eu tive que cozinhar para a família dele e matar três galinhas, depenar três galinhas, temperar três galinhas, servir três galinhas para um monte de gente, e aí tem todo um protocolo, toda uma coisa, mas amém, glória a Deus e tal e não sei o que, e aí aquele casamos, e aquele monte de ideia romântica na cabeça e aí assim, aí eu esperando, nossa, já faz dois meses que a gente casou, ele nem lavou o meu pé ai Deus, ele parecia tão romântico no noivado, aí Jesus veio bem aqui gritando lava você o dele aí nós queremos manipular Deus na oração e dizer, não, Deus, o Senhor não está entendendo aqui eu estou fazendo uma oração inteligente, é para o meu marido lavar o meu pé aí mais uma vez, lava você o dele pega uma toalha, uma bacia, lava você o pé dele porque o amor faz, o amor é prático, o amor mostra, o amor se importa você quer? Faça você primeiro e de verdade, me levantei em obediência, e se tem uma coisa que fule no casamento é a obediência a Deus ela gera frutos sobrenaturais peguei mesmo a bacia, sentei, lavei o pé dele ele lavou, ele curtiu o pé e tal, aquela massagem e tudo mais e aí, alta da madrugada, não vou nem contar os detalhes, aleluia, glória a Deus e aí eu fiquei esperando também, né, que ele se manifestasse reagisse também com atos e serviços, que é a linguagem dele nada nem voltei mais para fazer aquela oração, vai que Deus fala outra coisa mas aí, né, duas semanas depois, ele pegou a bacia e ele disse, hoje eu vou lavar o seu pé então ele lavou, ele fez a massa, tudo tal, certinho e etc por quê? você quer que ele faça? faça você primeiro o amor é uma pessoa, o amor faz, o amor se importa e aí, tem essa questão da conexão quando eu conheço, eu me conecto você está conectado com alguém que você não conhece? você não se conecta com alguém que você não conhece? você se conecta com alguém que você conhece? você se conecta com alguém que você se importa? você se conecta com alguém que você admira? É maravilhoso ele acertar, acertar, acertar de segunda a sexta e eu o admirar, mas eu preciso o admirar no domingo quando ele falhar, é difícil admirar alguém quando falha comigo, porém eu preciso aprender a diferenciar caráter e comportamento, eu preciso aprender a diferenciar situação, condição e ao mesmo tempo essência. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa cristã, mas não é uma pessoa perfeita, ele vai acertar de segunda a sábado, mas em algum momento no domingo ele vai falhar, então eu o amo não só pelo seu comportamento hoje, mas eu o amo pela sua essência, que é a essência de Cristo, na qual eu acredito, então quando eu faço isso, eu começo a conhecê-lo cada vez mais. E outra coisa, eu me lembro de uma vez que eu estava orando pelo meu marido e eu disse, Deus, eu quero conhecer o meu marido, e Deus disse, então me conheça, porque quanto mais você me conhecer, mais você vai conhecê-lo. E isso é maravilhoso, conhecer o meu marido, conhecer o meu marido, em Deus, no Senhor, todos os dias que eu quero que o Senhor me revele alguma coisa singular dele, eu vou no Senhor, eu me conecto. Existe muito casal que está junto há muitos anos, mas talvez já tinha uma conexão, eu sempre digo assim para as nossas alunas, é quando a tua alma dança com a alma do teu marido. É quando você está pensando uma coisa e Ele fala, você fala, eu estava pensando exatamente isso. É quando Deus coloca uma coisa no teu coração, Ele está fora de casa e quando Ele chega, Ele fala, você sabia, aí você começa a rir, você falava, e às vezes se vocês têm o costume de anotar, você fala aqui ó, aprova. Porque Deus coloca no coração do marido aquilo que confirma no coração da esposa, Deus coloca no coração da esposa aquilo que coloca no coração do marido. Conexão, tem muito casal que está junto, mas não tem conexão, a conexão que gera cumplicidade, a conexão que gera amizade. É muito gostoso fazer amor com o marido, é muito gostoso fazer amor com a esposa, mas é maravilhoso, maravilhoso. Quando muito mais do que esse momento, existe essa conexão, além daquele momento, essa conexão que continua se renovando, essa conexão que continua vos alinhando no propósito que Deus tem para vocês. Essa conexão gerada pelo conhecimento, então é importante, eu quero devolver a palavra, para que a gente possa falar de uma coisa, como nós dizemos em Angola, um pouquinho picante. Amor, vamos falar de sexo, sexo não é legal? Topo. Vamos falar... Nossa amor, você não está muito animado, né? Quanto tempo faz? Cinco meses? Não, quem não se não... Glória a Deus. Mas, quando eu faço isso? E outra coisa, já diz aquele pastor famoso que todo mundo conhece, que o homem é rápido, né? E os homens é engraçado, os homens é engraçado, cara. Vocês estão aqui, o clima está quente, fala assim, vamos! Ele fala, vamos, só se for agora! Agora, aí tem aquele pastor que fala, o que é que mulher é o quê? É o forno, ah? Eu tenho que fazer, e sopra, e vai. Hoje tem? Não, vamos deixar, estou com dor de cabeça. Vou deixar outra hora. Hoje flui? Não, não sei, estou meio desanimada. Hoje, o pior não é isso. O pior é que tem mulher que faz isso realmente. E acredita que está tranquilo, está tudo bem. Gente, o sexo é de Deus. Não tem conexão sem esse momento. Porque é legal, tem aquele dia que a gente só quer conversar, principalmente as mulheres. Tem aquele dia que você não quer tchaco-tchaco, nhanco-nhanco, coisa-coisa. Você só quer conversar. Mas aí ele fala assim, a gente pode conversar depois de coisa? Eu estou mentindo, gente? Ele fala assim, não, a gente vai conversar. Mas pode ser depois do coisa? Né? Aí você fala assim, a gente pode conversar antes? Ai, tá bom, fala então. O que você quer falar? Aí a gente quer falar. Aí fica lá falando sozinha, sozinha, sozinha. Aí ele fala, uhum. Agora vai? Não é assim. A conexão, ela faz com que você escute a minha alma. Escuta a minha alma. Gente, a mulher gosta de ser ouvida. É maravilhoso conversar sobre tudo com o nosso marido. É maravilhoso sermos melhores amigas dos nossos maridos. É maravilhoso poder contar, poder entender, eu poder olhar. Ele fala assim, eu te conheço. Eu sei exatamente o que você está pensando. Aí você fala, estou pensando o quê? Aí ele fala, e a gente começa a rir. Isso já te cura, porque ele me conhece. Ele se importa. É maravilhoso, porque do mesmo jeito que muitas vezes o cônjuge nos machuca, é o cônjuge que nos cura. É nele que tem a cura. Isso é muito incrível. Ele mesmo que às vezes abre a ferida, é ele que tem o bálsamo. Então Deus usa ele para curar. E aí, esse momento, esse momento, é onde muitas vezes precisamos aproveitar para reafirmar essa questão da conexão. do orar juntos, do fazer amor, da amizade, do conhecer a personalidade dele, a linguagem de amor dele, de como ele gosta de ser honrado, de como ele gosta de ser ouvido, de como ele gosta de ser respeitado, de cuidar com as piadinhas, de cuidar com o que eu devo, do que eu não devo, de cuidar de acender essa chama, e às vezes entender que a chama está apagada, mas o amor continua lá, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, e ele se renova e se restaura a cada manhã. É, marido? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cara, brigou, brigou, mas tem uma oportunidade, meu irmão. Você é besta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas para elas tem. Para nós tem. Para elas tem. E a menos que entendamos isso, estaremos construindo um relacionamento abusivo. Precisamos conhecer a nossa esposa e respeitar os seus limites. Precisamos disso. É importante que a gente compreenda e fale de sexo de uma forma saudável e pura. Porque a palavra diz que o leito sem mácula é parte da vida de Deus. Ou seja, a vida sexual. Ela é extremamente importante e necessária no casamento. Extremamente. Mas antes de declinar neste assunto, eu gostaria de reiterar a questão da provisão que você colocou. Porque a nossa sociedade, ela vive com os valores radicalmente invertidos. E quando falamos sobre provisão, o que vem na cabeça do homem é trabalho, 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 trabalho. Porque você precisa trazer a maior quantidade possível de dinheiro para casa. Só que alguns exemplos já nos mostraram que quanto mais você trabalha, mais pobre você é. A quantidade de trabalho que você exerce é inversamente proporcional à quantidade de dinheiro que você gasta. Que você ganha, desculpe. Você fala, mas o cara está falando do quê? Você acha que o Zuckerberg e o Trump é igual a gente, mano? Você acha? Pega todos os caras que estão com o nome na Forbes e pergunta quanto trabalho eles fazem. Braçal. Quase nenhum. Sabe o que eles fazem? Eles usam criatividade. Mas a questão não é você usar ou não a tua criatividade para trabalhar mais ou menos. A questão é que como provedor no lar, você não é somente provedor material. Você é também provedor emocional. Você é o responsável pela saúde emocional da tua família. O homem. E para que isso aconteça, você precisa ter amor. E para que você tenha amor, você precisa estar convivendo com quem? Com Deus. Porque Ele é amor. Ele é a fonte de todo amor. Se você, homem, está conectado ao Pai, então você ama. Se você se desconectar de Deus, porque o ativismo do teu cotidiano não dá tempo de você orar. Não dá tempo de você bater um papo com o Senhor. E por isso você está cada vez mais distante. Ah, você tem que sair cedo para correr para o trabalho. Voltar tarde e cansado. Homem. Deixa eu te contar uma coisa. Aqueles a quem o Senhor ama. Enquanto dormem, o Senhor por eles trabalha. Salmos 127. É a palavra. Cara, atrasa no compromisso. Mas não deixa de se apresentar na presença do Senhor cotidianamente. Sabe, você precisa parar a correria da tua vida. Para de correr. Deixa os demônios correrem, cara. Deixa eles. Você precisa parar a correria. Isso vai matar você. E já está matando o teu casamento. E o dinheiro que você ganhar não vai servir para nada. Você pode ter muito dinheiro. Mas você não vai comprar saúde. Não se engane. Você pode ir para os melhores hospitais do mundo. Você não compra saúde com todo o dinheiro que você ganhou. Os melhores médicos te assistindo, eles não vão conseguir. Restaurar a tua saúde. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você não compra um bom casamento. Então, destrói o teu casamento por conta de ganhar muito dinheiro. E o dinheiro não vai servir de nada. E aqueles que a palavra diz assim. Todo o dinheiro que eles ajuntaram. Os outros é quem vão gastar. Esteja conectado ao pai. Então, ele te dará saúde. Ele te dará vigor. A palavra diz que a alegria do Senhor é a? Nossa força. A alegria do Senhor é a? Nossa força. E cadê essa força? A alegria do Senhor é a? Nossa força. Não, as mulheres não são os homens. Porque parece que os homens estão desanimados. Estão sem alegria? Estão sem força? A alegria do Senhor é a? Nossa força. Então, alegre ao Senhor. E não vai faltar força. Não vai faltar vigor. Esteja conectado ao Senhor. E não vai faltar provisão. Não vai faltar amor. E você vai poder prover. Não só o material. Mas você vai prover também o emocional. Amor. Enquanto homens. Precisamos ser provedores cognitivos. Você precisa ter o quê? Conhecimento e entendimento. Primeiramente do quê? Da palavra. Meu querido. Se ninguém na tua casa lê a Bíblia. Você tem que ler. Porque você é o provedor cognitivo. É você que tem que todos os dias. Falar na tua casa. Conheçamos o Senhor. E prossegamos em conhecê-lo. É responsabilidade tua. Não é só correr atrás de grana, não. A prioridade é você conhecer a palavra do Senhor. Porque ela é o firme fundamento. É ela a palavra da verdade. A vontade do Senhor. Que fará da vossa vida boa. Agradável. E perfeita. Se vocês não estiverem baseados na palavra do Senhor. Se armarem com os coachings. Se armarem com os terapeutas. Com os psicólogos. Com os psiquiatras. Meu querido. Já deu ruim há muito tempo. Mas se vocês estiverem baseados na palavra. E essa garantia não é minha. Eu não posso te dar nenhuma garantia. Essa garantia é do próprio Senhor. Ele diz assim. Aqueles que edificam. A sua casa. Sobre essa palavra. Virão os ventos. Assim como em todo casamento. As águas. Vão rolar. Vão correr. Mas porque vocês. Edificaram sobre a rocha. Aleluia. Mil cairão a vossa direita. E dez mil a vossa esquerda. Mas o vosso casamento. Não será. Atingido. Aleluia. Porque vocês estão. Edificados. Sobre. A rocha. Mas. Essa construção. É responsabilidade tua. Meu querido. Então não é só grana. É a palavra. É a palavra. Só que não para por aí. Você não deve ter só conhecimento. Porque a Bíblia diz que o meu povo se perdeu por falta de. Conhecimento. Não. É por falta de entendimento. Porque conhecimento. Até um computador tem um monte de informação. Vários terabytes dele tem. Mas ele não consegue entender. Você pode saber tudo o que está na Bíblia. Se você não tem entendimento. Você está lascado. E esse entendimento. Ele não é gerado por mais estudo. É aqui que nós nos enganamos. Então agora eu vou fazer uma faculdade de teologia. Não. Você não entendeu. Aí você vai agariar conhecimento. O entendimento. É gerado na nossa vida. Como? As coisas espirituais discernem-se. Espiritualmente. Você precisa estar conectado. Mais uma vez a fonte. Que é o Senhor. Para que ele te dê a graça. De fazer dessa palavra. Uma palavra. Viva. Então você precisa ter conhecimento sim. Mas você precisa buscar do Senhor. Entendimento. E além de você ser provedor. Provedor de conhecimento e entendimento. Você precisa ser o provedor de prazer. Para tua esposa. Ou homem. A gente precisa entender. Que sexo. Não é só para nós. Homens. A gente precisa entender. Que a nossa missão. Enquanto homens. É satisfazer a nossa esposa. Meu querido. Se a tua esposa. Não está satisfeita sexualmente. Então. Não rolou. Em bom português. Você fracassou. Não me olhe assim não. Porque eu vou piorar a situação para você. Se os dois não gozarem. Você é frouxo. Não. Mas pastor. Esse negócio na igreja. Acho que também está ficando um pouquinho pesado. Ô pastor. Depois você se vira. Estou indo embora amanhã. Mas enquanto casais cristãos. Temos falhado muito. Nesse quesito. Não falamos. Sobre sexo. Esses dias uma pastora veio falar comigo. E a preocupação. É que. Os homens na igreja dele. Que estavam com dor de cabeça. Falei. Cara. Tem uma coisa muito errada nisso. Meu irmão. O que? Não. As mulheres estão vindo. O gabinete. É só porque os camaradas. Estão com dor de cabeça. Falei. Esse é um tipo de demônio. Que só sai com o jejum e oração. Pastora. Tem que jejuar por esses moços. Como você vê a tua mulher. Meu irmão. E nada. Meu querido. Pastora Ruth sabe. Qualquer bobeada. É gol. Mas de manhã. Qual é o problema? É meio dia. O almoço vai queimar. Comida a gente compra no restaurante. Meu querido. Mas são três da tarde. Muito sou. Qual é o problema? Ô meu querido. Dor de cabeça não é para você não. E minha irmã. Sabe qual é o sonho do teu marido? Você sabe qual é o sonho do teu marido? Vocês sabem qual é? Sabe ou não sabe? Ninguém está falando nem que sim nem que não. Os morros do Senhor vai cuspir. Sabe qual é o sonho? Do teu marido? Não? Não? Eu não sou eu que vou falar para você. O maior sonho é que você agarre ele, cara. Não agarra bem agarrado. Não agarra. E levar ele para o Éden de volta. Pode fazer quantas viagens você quiser. Ele não vai se incomodar. Mas é o sonho. E parece que... Ninguém quer sonhar junto. Está errado, cara. Vamos sonhar junto esse sonho aí. Pode agarrar e ele não vai reclamar. Estou falando sério. É verdade. Se reclamar, traz para a oração. Verdade, cara. Se agarrar teu marido, ele está reclamando para você trazer para a oração. Meu bem. Posso? Eu posso perguntar uma coisa? Esse olhar foi fulminante. Posso? Eu posso falar uma coisa? Vou de falar. Mas tem que agarrar. Quando ele sente dor de cabeça porque sofre de impotência sexual ou porque, de alguma forma, tem alguma coisa que lhe acomete e ele não quer abrir o coração, mas, de alguma forma, se fecha e a gente não sabe o que fazer. Vamos lá. A impotência é recente ou é desde então? Porque se é desde então, então não tem nenhuma novidade. Você já casou assim. Agora, se ela é recente. Agora, se ela é recente, então alguma coisa está acontecendo, que está vos afastando. E vou falar uma coisa. Se está no ponto de um homem não desejar mais se relacionar sexualmente contigo, então o negócio está feio. Está feio mesmo. Então tem muita coisa que precisa ser tratada. Porque esse relacionamento sexual que nós estamos falando, ele é fruto de uma vida de comunhão. Ele é fruto de uma vida de amizade. Porque, meu querido, se você não for amigo da tua esposa, não adianta, cara. Você é mais terrorista contigo ainda. Se você não é amigo dela, não brinca com ela o dia inteiro, compre uma boneca e Flávio que você vai ser mais feliz. É sério. Porque você não vai ter o coração dele. Se você não tem o coração dela, você não tem nada, meu querido. Você não tem nada. Você precisa ser o brother. Quem vocês acham que é a melhor amiga da minha esposa? Sou eu, cara. Verdade. Eu sou a melhor amiga da minha esposa. E foi difícil aprender a ser a melhor amiga dela, cara. Eu tive que aprender. Quem vocês acham que é o melhor amigo dela? Sou eu. O meu melhor amigo, quem é? Quem é o meu melhor amigo? É a minha esposa, meu querido. Você não, eu vou sair com os meus melhores amigos. Melhor amigo. Você acha que você é solteiro, meu querido? Para ir nas coboiadas com os melhores amigos. Tua melhor amiga é a tua mulher, meu querido. Mas eu tenho que jogar futebol, meu querido. Vai se exercitar no outro horário. Tem coisa mais interessante em casa a fazer, velho. Chega em casa todo cansado, todo rebelde. Cara, deixa o Cristiano Ronaldo jogar, mano. Não, verdade. Ele joga e ganha uma grana preta. Você joga e só se ferra. Não é nem um bom jogador. Aí chega em casa todo rebentado, todo cansado, cara. E não sabe fazer o que tem que fazer, meu querido. Como que vão te agarrar, mano? Não dá vontade, cara. Te agarrar, velho. Morfala, mas tem que agarrar. Existe ainda o caso de mulheres que são casadas com maridos muito fogosos. Que não só querem toda hora, mas também já passam do limite. E principalmente numa rotina de filhos, numa rotina de muita correria, numa rotina de um monte de coisa. E às vezes, por causa disso, gera brigas. Além desse grupo, existe outro grupo de mulheres que sofreram algum abuso. Se tornaram frígidas e acham o sexo, o momento de sexo, uma tortura. Só que o problema não é esse. O problema é quando ela talvez ou não contou para o marido. Ou quando ela não sabe como contar. Ou é algo que ela experimentou enquanto ela ainda não estava com esse namorado. Talvez estava em outro relacionamento. Ou enquanto ela era criança. Ou seja, é um trauma particular. Que ela ainda não curou, não superou. Porém, acaba trazendo dentro do casamento. E acaba influenciando. Tanto o primeiro exemplo, quanto o segundo. No casamento. Qual seria a maneira certa dessa mulher? Abrir o coração e chegar e dizer assim. Explicar. O que está acontecendo? Ou quais seriam os verbos corretos de explicar isso? Com relação a... Não só ao cansaço da rotina. Principalmente porque às vezes tem maridos que só porque já trouxe um pão. Ele ia achar uma tortura lavar um prato. Não que a gente queira e faz questão que lave um prato. Mas se lavar também não tem problema. Não vai cair as mãos. Não que a gente não quer fazer. É que às vezes tem um monte de coisa para fazer. E às vezes assim. Se não fazer agora. E aí a gente fica pensando. É uma explosão de coisa na cabeça. E como resolve. E assim. Tá. Não que a gente não quer dar. A gente quer dar. A gente quer agarrar. Mas tem irmão também que não facilita. Não é agarrável. Como a gente explica. Para vocês que às vezes realmente. Não é mentira. Estamos extremamente cansadas. Que às vezes correu, amamentou, limpou, lavou, cozinhou, passou e tudo mais. E aí ele entra pela porta como um King Kong. Batendo no peito. Dizendo. É agora. Aí a gente fica com vontade de falar assim. Queima logo o negócio. Não nesse lugar. Naquele lugar. Como é que a gente explica. Porque às vezes isso realmente causa briga. E tem homens que traem as esposas por causa disso. Tem homem que. Ah não. Traiu. A culpa é sua. Não. Não é que a culpa era nossa. É que tinha um monte de coisa para resolver. E às vezes não facilitou o caminho. Não conheceu o coração. Não buscou. Então buscou numa outra que estava disponível. Buscou na prostituta. Buscou no demônio. Buscou em algum lugar. Realmente. Essa é a outra questão da frígida. Só quer fazer no escuro. Finge que gozou. Finge que gostou. Mas às vezes aquele momento ainda é uma tortura. Porque traz alguma coisa na mente. Qual seria a maneira correta? Vamos começar pelo... Pelo King Kong. Vamos começar pelo King Kong porque... Meu bem. Só uma licencinha. Enquanto o pastor Mano responde. Eu vou abrir o McDonald's rapidinho. Para o Mahath. Daqui a pouquinho eu fecho o McDonald's. E eu volto aqui. E continuo. Estou recebendo daqui. Meu amor. Daqui a pouco já volto. Gostei do meu homem. Glória a Deus. Vamos começar pelo King Kong porque... Em algum momento eu me identifiquei. Mas daqui a pouco veio o fogo do céu. E não é para queimar nesse lugar e naquele. Obrigado. Não sou King Kong não. Mas a gente precisa compreender. Na perspectiva de Cristo Jesus. Cristo ele serviu. A igreja. Casamento é cuidado. Casamento é serviço. O casamento não pode ser oneroso. Para nenhum dos cônjuges. Para nenhum. E eu era cristão. Com ministério ativo. E não sabia disso. O casamento era extremamente oneroso para minha esposa. Mas eu nunca me toquei. E depois eu não sou qualquer homem. Eu sou um africano. Macho alfa. É verdade. Você dá risada mas na África o homem não chora. A coisa que mais me espantou no Brasil. Você acha que é qual? Ver os caras chorarem na igreja. Eu falei não. Não dá. Que país é esse? Que todos machos estão chorando. Não cara. Muita coisa me admirou no Brasil. E me perguntaram assim. Mas a economia. Mas a estrutura. Os caras chorando. E choram. Falei não faz sentido. Ou não tem base. Mas na África nós somos educados que o homem. E mesmo o King Kong. Sabe? O cara que manda. Faz e acontece. Infelizmente. Essa mentalidade. Perdão. Tomou a igreja. E aí. Nós nos casamos. E por dois anos. Por dois anos. Tentamos ter filhos. E a Ruth não poderia ter filhos. Não poderia. Os médicos disseram assim. Olha. Pode adotar. Porque. Ela. Não pode ter filhos. Chegou uma hora que a gente. Começou a questionar. Teu ministério. Porque eu falei. O Senhor. A gente vive pregando sobre milagres. Cara. Esse é um milagre que qualquer irresponsável consegue. Nos teus servos. Nada. Nenhum. Um filho. Só dá um. Depois fecha. E nada. A gente parou de tentar. E aí. Um belo dia. O Senhor. Me deu um sonho. Que a Ruth. Estava grávida. E no mesmo sonho. Eu já estava com a nossa filha na mão. E eu falei para ela. Você está grávida. Encurtando. A paródia aqui. A Ruth. Teve. Dezessete horas. De trabalho de parto. No parto. Da Silvina. Foi uma tortura. Sem igual. Cara. Você não tem ideia. Ela sofreu. Demais. Até que os médicos descobriram. Que ela não tem estrutura nenhuma. O corpo dela não criou estrutura para ela ganhar crianças. O corpo não se preparou. Então não tinha dilatação. Não tinha remédio que fazia a indução da dilatação. E em Curitiba. É um negócio assim. Muito natural. Precisa ser natural. A cesárea é última instância. E quando eles descobriram isso. Cara. Que ela tinha que fazer cesárea. Já era muito tarde. Ela tinha sofrido. Muito. E aí ela fez cesárea. E pelo sofrimento que ela teve. A cesárea também foi muito complicada. Então o médico me chamou e disse assim. Meu querido. Nos próximos 90 dias. A tua esposa não pode fazer. Eu falei. E aí doutor. Como é que eu vou fazer? Ele falou assim. Eu já te ajudei a ganhar o neném. Você quer que eu te ajudei a resolver esse problema? Cara. Se vira meu irmão. Cara. Foi como se eu tivesse recebido notícia de óbito. De um parente muito próximo. Eu fiquei arrasado. Eu falei. Mas nada doutor. Nada. Mas quem vai lavar a roupa? Quem vai passar? Cara. A primeira coisa que eu pensei. Eu vou pesquisar. Se existe uma máquina que lava. Passa e já arruma. Vou gastar o nosso último dinheiro. E vou comprar um trem desse. Quem vai cozinhar lá em casa. E limpar o chão. Meu. Quando eu fiz a lista. Era uma lista. Gigantesca. No meu trabalho. Me deram cinco dias de licença. Paternidade. Quando o médico falou isso. Eu voltei para o meu chefe. Eu falei. Ô chefe. Você vai ter que me dar licença maternidade. Querido. Porque a gente não tem nenhum parente. E a minha esposa. Não pôde fazer. Nada. Meu mundo caiu, cara. Você dá risada. Porque não foi contigo. E a casa é assim. Você acorda às seis horas. Você prepara o café. E já está atrasado para preparar o almoço. Você está preparando o almoço. Tem que lavar a fralda. Tem que estender. Já tem que passar. A casa está suja de novo. Aí você já está atrasado para fazer a janta. Você fez a janta. Já tem que lavar. Já tem que organizar. E no dia seguinte. Café da manhã. Já atrasou. Porque o pão não está. Porque não sei o que. Eu pensei. Meu Deus. E pensava que esses troços tudo. Vinha em casa sozinho, cara. Verdade. Quando você só come. Você pensa que a comida vem em casa sempre. Sabe assim. Flutuando. Tua esposa come uma mulher de oração. Ela ora e o mercado se faz sozinho. Eu sempre falava na minha esposa. Mas qual o problema de lavar a roupa? Não é só colocar na máquina? Ih, meu querido. Você não está bem da cabeça. Que eu lavei de roupa com aquela máquina junto. Que estende. Que passa. Que organiza. Que arruma. Eu falei. Oh, Deus. Por isso que Jesus só tinha uma túnica, cara. Por que que a gente tem tanta roupa, cara? E aí faz chá de bebê. Vocês na roupa que não acaba mais. Aí você pensa, é bênção. É porque não é você que lava a traste. Meu querido. E beber nos primeiros meses. Você só sabe fazer duas coisas. Chorar e cagar. Cara, a Silvina chorava e cagava. Por isso que hoje, quando ela tenta fazer uma gracinha. Eu olho bem para ela. Ainda vem na minha cabeça. Eu limpando aqueles cocôs que iam de norte ao sul. Eu falo, você não tem autoridade de me desrespeitar, cara. Mas nenhuma. Por isso que a palavra vai dizer assim. Honra pai e mãe, mano. Para que se prolongam os teus dias na terra. É trampo, cara. Mas era trampo que não acabava mais, mano. Mas o trabalho de... Aí eu entendi. O quão sacanagem eu era com a minha esposa. Era muita sacanagem. Você não trampar em... Eu não trampar em casa. Mas muita sacanagem. Estava tudo errado. Meu querido, você não pode falar que ama a tua esposa se você acha que lavar uma louça é obrigação. Você não ama. Agora, é claro. Também a gente precisa entender o contexto. Isso é um parênteses. Porque se você é rico, cara. Contrata um monte de empregada. E que a tua esposa vive igual a rainha Elisabeth. Ela não vai se incomodar. Contrata até uma mulher para vestir ela. Não, ela não vai se incomodar. Ela acorda, levanta e as roupas caem do seu. Ela não vai mesmo se incomodar com isso. Contrata, cara. Mas se você é pobre igual eu, meu querido. Ah, você tem que contribuir, querido. E não é romântico você lavar uma louça. Aí tem os caras que lavam uma louça acham que é assim. É o Shakespeare. Não tem poesia melhor. Quem comeu nessa bendita louça, meu querido? Não é você. É você não lava uma louça, cara. Limpar a casa. Você tem uma diarista. Tudo bem, mas ela vai vir quinzenalmente, meu querido. A manutenção tem que fazer. Você tem que fazer junto. Meu trabalho fora. Oh, meu irmão, esse discurso é da década de 60. Quem não trabalha fora mais hoje? Quem? Me fala quem. Aí a tua esposa chega cansada. Encontra você assistindo o jogo do Palmeiras ainda. Ou do Corinthians, sei lá. Ou do Santos. E reclamando o horário que a comida fica pronta. Sabe o que que Paulo faria contigo? Se a tua mulher escrevesse para o apóstolo Paulo? Ele diria assim. Quanto ao teu esposo entregue para Satanás. Para que, mesmo que o corpo, draste, inútil, se perca. Ah, talvez a gente consiga salvar o espírito. Hum, hum. É isso que Paulo falaria. E é isso que eu falo para você também. Não é favor nenhum. Você trabalhar junto. Na tua casa. Mas nenhum. E naquele ano. Eu aprendi a cozinhar. E naquele ano. Eu aprendi que se eu limpar a casa. O vamos ver não diminui de tamanho não. Não continua no mesmo tamanho se você limpar a casa. Se você limpar um banheiro. Nada muda. Mas sabe qual é a coisa. Mais importante que aconteceu na minha vida nesse tempo. E que acontece até hoje. Sabe onde o Senhor mais me ministra? Lavando a louça. Até, às vezes, a Ruth se irrita com a forma como eu lavo a louça. Porque um carinho naqueles pratos, você não tem ideia. Eu não lavo a louça correndo, não. Eu lavo a louça por uma hora e meia. É verdade. Na nossa casa não mora muita gente. Mas eu lavo devagar. Porque eu estou batendo um papo com o Senhor. Você não tem ideia. As grandes ideias. Surgiram naquele lugar. Sabe, não foi quando eu estava no escritório. Estudando hebraico, grego. Não. Foi quando eu estava servindo. E ainda é. Quando eu estou servindo. Quer ver quando eu estou limpando o banheiro? Quanta ideia genial eu tenho? Não, você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. Quando eu estou lá limpando o banheiro da minha casa. Eu tenho ideias. Geniais. Fantásticas. Sabe por que? É um tempo. Que eu estou lá trabalhando. E verdadeiramente o Espírito Santo traz a memória. E começa a organizar tudo aquilo que eu estudei. E as palavras em hebraico. E as palavras em grego. Elas começam a surgir assim na minha frente. E eu louvo ao Senhor. Por ter gerado isso em mim. Porque eu não era assim. E detalhe. O maior problema. De voltar para Angola. Você deve pensar que é evangelizar. Você deve pensar que o maior problema. Deus está voltando para Angola no ano que vem. É o campo missionário. Não. O maior problema. Deus está voltando em Angola. Vai ser as pessoas chegarem na minha casa. E eu estou cozinhando. Vai ser o pessoal chegar na minha casa. E eu estou limpando o chão. Isso vai ser o cúmulo do ridículo para eles. Mas. É esse tipo de compromisso com Deus. Que nós queremos apregoar em Angola. É esse diferencial. De você não ser só o cara de oração. Mas você ser o cara de ação. Você está cansado com o teu trabalho? Porque você pensa que o lar não cansa. Então. Cara. Troca um pouquinho. Fica com a casa. Cara. Eu chegava em casa do trabalho. A Ruth está aí. Morto de cansado. Porque eu. Fazia duas faculdades. Trabalhava. E eu chegava em casa. Esgotado. E quando a Ruth falasse que também estava cansada. Eu não entendia. Tipo assim. Passou o dia inteiro em casa. E ainda diz que está cansada. Ó maluco. Você acha que ela passou o dia inteiro em casa. E ela é. Sei lá. A fada. Madrinha. Uma fada do dente. Sei lá. Que tem uma varinha. E ela faz assim. Começa a acontecer. Meu irmão. Depois daqueles três meses. Eu nunca mais cheguei cansado em casa. Nunca. Em honra. E respeito a minha esposa. Que tinha passado o dia inteiro. Cuidando da casa. E a minha esposa. Ela simplesmente não existe. Ela passava o dia inteiro em casa. Com aquele trampo todo. Nos primeiros três meses. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ela escrevia livro. Era youtuber. Se envolvia em uma confusão danada. Tinha tempo de responder todo mundo. Pastoreava mulheres no mundo todo. Cara. Três meses depois. Como você consegue? Como? Você cuida dessa casa. Escreve livro. Cara. Eu nem conseguia pensar. Respirar, mano. Não conseguia. E detalhe. A madrugada era. Era terrível. Os nossos filhos. Eles são assim. Nossos filhos. Você sabe como é que o Maat. Nos primeiros três meses. Ele vivia? Ele dormia o dia inteiro. Meia noite. O Maat acordava, cara. Foi assim com a Silvina e com o Daniel. Meu querido, tem que fazer turno. Os dois precisam dormir. Duas horas, duas horas. A tua esposa precisa descansar, meu mano. E a Ruth. Ela não podia segurar a Silvina mesmo. Porque a cirurgia foi tensa. Então ela amamentava. Me entregava. E ela dormia. E eu nunca orei tanto na minha vida como naquele ano. Naqueles meses. Mas a minha oração era assim. Senhor, que ela durma, pai. Oh, Deus. Um soninho. Pequenininho. E a Silvina, ela se divertia comigo orando lá. Ela... Falava, vem pra dormir, criatura. Porque no dia seguinte. A coisa era tensa. Então, amor. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? E te esperando. Quando o cara não tem nada pra fazer. Então ele acha que ele é um ator pornô. Aham. Quando tem louça pra lavar. Cocô pra tirar. Mercado pra fazer. Casa pra limpar. Aí você começa a viver uma vida equilibrada. Você entende que não é só atuação, meu querido. É também ação. Então, é necessário um compartilhar da vida. Um compartilhar de tudo. Um compartilhar dessas dificuldades. Porque, meu querido. Se você é auxiliador. E aqui você vai falar. Cara, isso aí já é heresia. Porque é a mulher que deveria ser a auxiliadora. A expressão hebraica pra auxiliadora é knekdov. Essa expressão na Bíblia só é usada pra Deus. A primeira vez que não é usada pra Deus é com a mulher. E sabe que nas vezes que é usada pra Deus é traduzida como o quê? Salvador. A mesmíssima palavra. Ezer knekdov. Essa conjunção. Salvador. Competente. Só é usado pra Deus. E a primeira vez que é usada, que não é pra Deus, é pra mulher. E nunca mais é usada pra ninguém. O homem nunca é ezer knekdov. O homem nunca é o salvador. Deus cria uma salvadora. Porque quando ele olha pra homem, ele diz assim, lo tov. É hebraico. Ou seja, jamais vai funcionar sozinho. Jamais vai ser realizado sozinho. Jamais vai se completar sozinho. Nunca conseguirá ser feliz sozinho. Então ele está condenado. A perdição. Nada aqui nesse jardim vai satisfazê-lo. Lo tov. Então, farliei uma salvadora. Extremamente competente. Pra tirar o traste da condição que se encontra. Se você era extremamente organizado antes de se casar, eu tenho raiva de você. Não, é verdade. Você não é desse mundo, não. A minha vida só piorou depois que eu casei. É difícil, cara. As mulheres dão um jeito na gente, meu querido. Dão um trato, cara. Você vira homem, meu querido. Era só um garoto. Amor, não é também assim, né? Glória a Deus. Calma. Mas era só um garoto se esticando. Vira um homem, cara. E pra virar homem, tem que ser parceiro, meu irmão. Se você não é parceiro, você ainda é um moleque. E eu só tô chamando você de moleque porque eu vou embora. É. E o pastor me chamou pra isso mesmo. Fala, fala, fala esse negócio e vaza, cara. Porque os caras vão procurar você pra lixar. E no bola, o pessoal tem uma peculiaridade. É todo mundo muito bombado, cara. Começando no AP, mano. Todos os homens são grandes. Então, eu sou o macho pequeno. E eu tô abusando e eu vou vazar. Abusar em Angola é zoar. Tô zoando contigo, chamando você de moleque. Mas é a realidade, cara. Tua esposa não é tua escrava. Não é. Tua esposa não é funcionária do sexo. Não é. A tua esposa, ela é Deus na tua vida. Não, você não entendeu. Ela é Deus na tua vida. Quer ouvir Deus? Ouve tua esposa. Você quer cuidar de Jesus? Quer servir Jesus? Não é tocar no louvor, não, cara. Tem pessoa pagando pra tocar no louvor. Porque quer aparecer. Você quer servir o Senhor? Sirva a tua esposa, meu querido. Se você não serve a tua esposa. Não fala que você tem ministério, não. Ah, meu ministério é pregar a palavra. Não. A palavra vai dizer que os solteiros cuidem das coisas do... Que o casado faça o quê? Cuida da tua esposa, meu querido. É o teu primeiro ministério. E cuida da tua esposa Como você cuidaria de Cristo? Então avalie. Você fala com a tua esposa Como falaria com Cristo? Você honra a tua esposa Como honraria a Cristo? Se ele é a imagem Conforme a semelhança de Deus Materializada no teu lar Então isso precisa ser sério. É lógico Isso não significa Que você não vai Dar umas bolas fora Vai Mas consciente De que você está errado Consciente De que você precisa Voltar E a menos Que a gente tenha entendido isso Que é muito básico Não haverá avivamento Na igreja A gente vive orando Por um Brasil Avivado Mas a nossa casa Parece o quinto dos infernos Que avivamento Maluco Você acha que Jesus Tem parte conosco? Quem não trata bem Os da própria casa É mentiroso Não ama o Senhor Se você não honra Não cuida Da tua esposa Como a Cristo Você é falso Você é falso Você vai para o inferno E eu tenho orado Para que o Senhor Recolha você cedo Para dar livramento Para tua esposa Sabe? Não é verdade Cara Tem uns casais Que a gente acompanha Chega uma hora Eu falo assim Olha, agora eu vou começar A orar por vocês Tá bom, minha filha Eu vou orar por você Sim, pastor Ora, não Mas eu vou orar Especificamente Para o Senhor Nos abençoar Nesse casamento Aí eu traste Sim, pastor Amém Eu olho para ele E falo assim Eu vou orar Para que o Senhor Te dê livramento Para que o Senhor Recolha logo ele Sabe? Não, porque também Não é um problema O Senhor recolher Você não quer ir para o seu? Não vive cantando Que quer encontrar o pai? Então vai, cara Mas deixa a filha ali Em paz, meu irmão Se não vai ser parceiro Não vai ser o amigão Não vai ser o cara Que segue junto Mais uma milha Que sofre junto Que chora junto Que tem a esposa frígida Sim Mas que não vê isso Como o fim do mundo Mas que fala Cara, vamos tratar Tem solução Vai dar certo Vamos devagar Tu esposa está caindo E você está lá Como suporte Como base Fala, não é o fim Todo mundo pode te abandonar Mas eu, amor Eu estou aqui Porque eu sou você E se você está ruim Eu estou ruim Se você está ferrada Eu estou ferrada Estou ferrada Estou ferrada Porque você é ela Ela é você É isso aí Deixa um pouquinho De ser o macho Alfa E seja Cristo Na vida da tua esposa Então Não é tão trivial Não Esse amor Que o Senhor Nos propõe Não é tão óbvio Vai exigir Abnegação Sabe Vai exigir que você Dia após dia Tome A tua cruz Morra E siga A Jesus Vai exigir De você Isso Então O casamento Ele é esse lugar Onde você Nega A você mesmo Dia Após dia Para seguir A Jesus O casamento 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 A CIDADE NO BRASIL